Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Desemprego no Brasil cai em outubro e tem a menor taxa para o mês desde 2002. Prévia da inflação mostra desaceleração de 0,38% em novembro. Setor de serviços cresce mais de 8% e movimenta cerca de 1 trilhão de reais em 2012. Garantiu emprego para 12 milhões de pessoas. E ainda, começa hoje a conferência que vai discutir com 4 mil participantes até domingo as prioridades para a educação no país. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!